Oi e salve rapaziada tranquilaço com vocês fazendo mais um vídeo sensacional aqui para o nosso queridíssimo Cangarinha hoje é o seguinte cara estou aqui o nosso incrível Star Story Defense porque cara como vocês podem perceber hoje eu estou na minha continha nobre ao Pro cara e hoje aqui rapaziada eu irei tá tentando pegar um dos melhores personagens cara para você aí tá fazendo aquele infezinho no extreme cara acho que vocês já estão meio que ligadão aí quem é esse personagem é claro só que antes de eu revelar para vocês aqui quem que eu vou tá tentando pegar hoje já peço para você aí cara já deixar aquele seu likezão insano no vídeo se você também é novo se inscreva aí ativa o sininho rapaziada porque estamos quase batendo 90 mil inscritos então cara dessa moralzinha aí se inscreva ativa o sininho também e agora rapaziada partiu aí que interessa quieta pegando esse personagem aí então vamos lá garinha cara hoje eu vou tentar aí pegar nada menos e nada mais que o nosso incrível e magnífico Broly pessoal sim cara hoje eu vou tentar pegar o outro aí porque para quem não sabe rapaziada o brulho cara ele é um excelente ótimo personagem para você cara principalmente tá pegando aí e tá fazendo o modo ínfeno é que extreme cara então eu quero muito pegar ele tá rapaziada porque infelizmente eu não tenho ele tá pessoal e como ele voltou aí né né cara nessa update eu vou tentar pegar aqui para a continha noob tá pessoal e lembrando cara que nessa continha noob aqui tem diversos personagens aí já tá e no caso do mob tem aqui também o meliodas tem o metal cooler já também e também tem o itico aqui e dentre outros personagens o tanjero tem também aqui também o jonathan então dessa vez eu vou tá tentando pegar aí simplesmente o nosso incrível Broly tá e para isso cara como vocês podem perceber eu tenho aqui 700 stardust só que eu não quero gastar esses 700 stardust né rapaziada então eu vou tá aí simplesmente utilizando aqui o código né rapaziada que vai dar pra gente aí 150 stardust já pensou se nesse 150 stardust eu consegui tá pegando aí o meu personagem pô eu vou ser um cara muito sortudo e abençoado né então vamos lá galinha vamos tá vindo aqui ó usar o código ó 150 stardust aí né no jeito ó a gente foi para 940 mais um pouquinho dava 950 tá é mesmo né mas é isso aí rapaziada vamos tentar aqui pegar esse personagem porque ó tô confiante que a gente vai pegar cara beleza aí então vamos lá rapaziada já vou vir aqui colocar no bannerzinho aqui do Broly ah esqueci aqui um dia de um detalhe né pessoal vocês estão acostumados de vir aqui e tirar todos os personagens né ó já tá aqui no jeito aqui também já ó vamos vir aqui já tirar todos os personagens e GG né vocês conhecem muito bem a estratégia então vamos lá fazer eu vou vir aqui colocar no banhozinho do Broly e vamos torcer cara para pegar aí o Broly nesses três girinhos aí do código tá beleza então vamos lá fazer a dó um tá já vamos clicar aqui no primeiro e vamos ver se a gente consegue pegar e se vim é a bola vermelha é GG cara já pensou se vem de primeira bola vermelha tá ó beleza vamos ver se virar um mortal é GG hein não virou tá então vamos onde eu vou pegar aqui cara jogou não foi esse tipo de visão aqui porque eu sei que aqui a probabilidade de pegar é muito pequena rapaziada então vamos lá cara já vamos ver aqui já esse tipo de visão aqui já porque muito possivelmente não vai vir nada aqui beleza então já vamos deixar aqui e ficando aqui eu não sei que que eu peço milagre apareça aqui mas é muito improvável beleza então vamos lá vamos que vai vai lá skip skipa vamos lá tá belezeira aqui não vai vir nada nossa não veio nem um cinco estrelas cara olha só para você ter uma ideia hein tá beleza vamos lá é foi isso mesmo rapaziada não veio nada beleza ó mas um girinho aqui e fechou a boa vamos ver essa aqui acho que vai vir vai vir a bola vermelha hein vamos ver vamos ver bola vermelha não tenho cara tá só não pode vir isso daqui rapaziada cara o que não pode vir é isso daqui ó porque quando vem isso aqui cara aí é o fim do mundo rapaziada porque a chance de pegar aqui é impossível tá é impossível você pegar quando o bichinho vem quatro estrelas cara é muito 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 improvável então que você pode ficar clicando aqui para escapando porque você não vai pegar cara se você já pegou aí pessoal algum personagem do banner especial nos personagens de quatro quatro estrelas cara comentem nos comentários porque até hoje nunca vi ninguém pegar dia e também eu nunca peguei também tá é muito impossível beleza tá beleza então vamos lá pessoal mais um girinho aqui ó já foi isso aqui é o terceiro tá então vamos lá rapaziada essa aqui acho que agora vai vir em ó se vinha vermelha minha vermelha a porra achar rapaziada cara ó beleza bem assim transformado já é um sinal positivo tá então vamos lá ó vamos ver a não causou o cabelo vai tranquilo pessoal já tem muito giro aí vai tentar pegar o brócolis cara tá beleza bom vou escapando lá já vim já de primeira cara cinco estrelas mas beleza então vamos lá garia vamos equipando aqui pô gente pegar o brócolis aqui vai ser gg rapaziada tá beleza vamos lá puxa acho que não vai vir nessa aqui não hein tá vamos continuar escapando pô vem o Alex cara tá bora 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 não apareceu aqui cara pelo menos um vermelho tá vamos lá é pessoal agora vamos entrar aqui no girinho grátis em rapaziada é vamos tentar aqui tá pessoal pegar ele só não posso pegar metal cooler cara nossa pegar metal cooler de novo aí poxa tá beleza a chance de vim vermelho né pessoal beleza se dá um mortal é gg cara não mortal a não deu mortal velho tá beleza vamos lá né tá não transformou o cabelo também estou achando que isso aqui eu tô azarado hein tá beleza vamos lá vamos continuar escapando aqui rapaziada cara já foi quatro giros e até agora nada hein velho será que eu perdi a minha sorte aí na última velho porque para quem lembra aí rapaziada eu simplesmente girei aí no primeiro giro e peguei o tanjiro eo jonathan rapaziada simplesmente foi isso que aconteceu cara então vamos lá bora 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 essa aqui acho que não vai vir não hein mas aqui tá com cara que não vai vir nada velho tá beleza é não veio nada então vamos lá galinha vamos continuar aqui a gente tem bastante tarde deixa aqui ainda tá a gente poder tá utilizando então vamos lá cara vou ficar aqui até pegar o brócolis aí e vamos ver se a gente vai ter essa sorte aqui né de tá pegando aqui nesses setecentos aí tá fazer eu quero muito pegar ele aí ó só que que isso aqui pode esquivar ninguém também né pessoal no jogo também né cara o que na versão seis estrelas tá vamos lá mais um girinho aqui e beleza cara tem que vir aqui tem que vir a vermelha rapaziada vamos ver a cara será que nesses cara será que nesses a de novo velho porque postei agora tá vindo só coisa triste né tá beleza vamos lá mais um girinho aqui com sucesso então vamos lá fazer a poxa cara se vim de novo quatro quatro estrelas vai ser triste ah não velho se juntar de tropas e nada tudo lá fazer mais um girinho aqui com sucesso e vamos torcer para que vinha a bola vermelha pessoal vamos ver a cara somente a bola azul que vivem quatro a tá pelo menos bem diferente por você vence quatro também de novo aí eu nunca tá bugado tá não transformou o cabelo então vamos lá cara todos aqui tô esquivando tá rapaziada para poder ser mais rápido velho porque senão vai demorar uma eternidade aqui tá beleza vamos lá bora 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 vamos lá esquiva 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 um aí pessoal só foi eu falar cara eu falando aqui não queria pegar metal cooler peguei de novo metal cooler velho poxa mas beleza né velho então lá tá rapaziada continuar esquiva nossa nem vai aparecer o brulho aqui de novo caraca nem se nem nesse mesmo dia apareceu brulho cara ah pô beleza né pessoal tava aqui reclamando aqui não apareceu nada ai cara puxa rapaziada aí ó agora começou a aparecer velho só que eu peguei o barai velho melhor do que nada a cara bem menos mal pessoal peguei dois personagens aí no mesmo giro tá peguei o metal cooler e o abarai agora só falta pegar o brulho né pessoal beleza acabou o espaço no inventário então não tem problema só vim aqui ó comprar mais eu vou comprar aqui bastante ó já para não ter esse probleminha beleza vamos continuar aqui mas finalmente né pessoal pelo menos apareceu aí né é verdade um personagem do banho especial só não pode vir agora repetido né minha vermelha ó não cara porque tá tá vamos lá ó se deu mortal e gg cara então mortal mortal roupa de um orto rapaziada boa vamos ver ó vamos equipar aqui cara pão dá um mortal assim senão que vai vir coisa boa tá beleza vamos lá ó vamos no futebol já vem logo cinco de começo cara aí tá aí a não acredito rapaziada outro metal cooler cara não mentira não dá um papel.. não é impossível tá vamos trein água pelo menos mais 1 nesse giro achar me para a começar a ganhar de metal cooler aqui agora não vem a nem para vir mais um aqui velho vim mais um perdão por rapaziada eu falei que não eu queria pegar o metal cu e pegou de novo cara rapaziada acho que não vai vir não velho lá vamos lá né esperança a última que morre tá tá beleza girinho grátis com agora tem que vir no girinho grátis rapaziada vamos lá cara já pegou metal cu ea barai tá agora vamos pegar aqui só não pode vir 4 pelo amor de Deus boa se deu mortal uma possibilidade ou de uma rapaziada e o mortal e eu acho que agora é o momento hein vamos ver velho você tem que vir o brulho nessa aqui do giro grátis por favor jogo nunca te pedi nada tá vamos lá fazer a hora do skip são aqui e torcer para que nessa aqui vem o brulho vem vamos lá vamos lá vem o brulho cara o brulho a de novo outra barai rapaziada tá vendo agora como é que você vem esses personagens troll velho tá vamos lá né garinha vou continuar aqui para ver se aparece o brulho aqui cara poxa velho não acredito imaginei que era o brulho velho nossa rapaziada cara será que eu vou pegar todos os personagens desse banner mas eu não vou pegar o brulho cara né realmente possível velho pô já peguei o barai agora peguei o radites pô só falta vir um brulho aqui cara já pensou pegar três no mesmo giro e detalhe rapaziada peguei tudo no giro grátis aqui nesse aqui em a mais acho impossível pegar três cara quer dizer às vezes não essa aqui não foi isso aqui foi triste rapaziada mas tô sentindo aqui nesses 400 estardustes ainda vai ter uma luz no fim do túnel e vai vir a bola vermelha rapaziada vai vir ainda pessoal tô confiante aí eu vou abrir um transformado só não pode vir quatro estrelas cara se vim é quatro estrelas aí é triste ó transformou o cabelo beleza hein cara tô sentindo que vai vir vai vir nessa tô confiante que vai vir nessa rapaziada quer ver transformou o cabelo agora GG cara só não pode vir outro metal cooler pelo amor de Deus cara tá vamos lá rapaziada bora 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 bim metal cooler metal cooler não metal cooler já foi já tem que vir um coisa o brulho pessoal bora 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 vem brulho vem brulho e não eu não estou suportando mais brulho rapaziada mais um metal cooler cara não é possível nossa aqui velho caraca agora tem que ver que eu já peguei três mental cooler rapaziada três velho e até agora nada do brócolis rapaziada puxa quero tá rapaziada depois desse giro troll aqui agora eu vou entrar no no free né cara agora vai ter que ser o final já deu o máximo de coisa não vamos comprar espaço aqui porque o melhor é o melhor se fazer um comprar aqui jamais tá beleza então vamos lá galinha vou entrar aqui no giro free tá basicamente a gente tem agora mais quatro girinhos tá contando com o giro grátis então vamos lá rapaziada cara esses serão aí os três últimos giro da esperança tá rapaziada e vamos ver né cara até agora não viu nenhuma de que dama vermelha rapaziada nenhuma cara mas faz o que né o jogo é troll vamos lá galinha ó vai vai a pele nem para transformar o cabelo nem rapaziada então vamos lá velho ó bora 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 só não pode vir repetir de novo cara vai bora tô confiante que nesses três últimos giros vai vir o brócolis velho tá vamos lá vamos continuar esse pano aqui bora 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 pô manda pelo menos um brulho aí cara pra gente só mais um brulho vai ver mais um brulho não a de novo a baralha rapaziada tá vendo ó já peguei isso aqui três vezes já peguei metal cooler três vezes também já peguei o rádiz mas o que eu quero que a rapaziada é o seguinte cara quando vocês virem girar no banner você tem que falar que vocês querem outro personagem que vocês não que vocês e vocês não não falou que vocês querem cara meu deus após esse aqui foi o giro mais troca e teve até agora velho tá belezinha não vou reclamar não porque já vem vários giro troll aí né tá vamos ver ó mais um aqui transformado cara cara será que já pegar bem nos últimos mesmo rapaziada tá beleza ó vamos lá não transformou o cabelo cara impossível tá beleza tá vamo lá ganhinha tô confiante que a gente vai pegar nisso aqui agora cara tá vamos continuar escapando aqui vem o brulho cara pelo amor de deus o brulho eu quero brulho tá bora 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 ah o louco eu não quero os ouro não ah vem o goku aqui já essa aqui acho que ele não vai vir não rapaziada tá vamo lá mais um quatro estrelas Mike que eu vou querer que com Mike vem e choque ele tá beleza rapaziada e por esse giro troll aqui do troll vamos para o último girinho aqui pessoal que eu giro grátis cara então vamo lá rapaziada agora eu torci para que não venha pelo amor de deus cara esse bichinho quatro estrelas porque senão vou ficar maluco da vida velho tá vamo lá ó beleza vai dar um mortal pelo amor de deus mortal mortal ah não deu mortal rapaziada é cara aqui a chance a gente pegar agora diminuiu bastante tá porque ele não deu mortalzinho aí então pô cara agora vai ser triste vamos escapar aqui né rapaziada não tem o que fazer é torcer para que venha pelo menos aí tentar que vem torcer para que venha o brulho né pessoal ó tá beleza até agora nada vamos lá acho que não vai vir não rapaziada tá vamos continuar escapando aqui só falta vir uma barai de novo um metal cooler tá beleza é que não vai vir nada velho infelizmente não deu mortal então vou vai ser triste demais mas pelo menos se gastou aí né pessoal ó a gente não pegou aí o que eu mais queria que era o brulho mas em compensação pegamos aí o radix e o abarai o radix também é muito bom em poder fazer algumas razezinhas mas infelizmente é isso aí né rapaziada nem tudo é mil maravilhas né que essa continha aqui ela tava muito sortuda mas é isso aí rapaziada gastei aqui 900 stardust atrás aí do brulho infelizmente não venho mas em uma outra oportunidade a gente tenta pegar ele beleza se você curtiu o videozinho aí pessoal não se esqueça da likezão e se inscreva ativa o sininho e comenta aí e aí pessoal se você já conseguiu pegar aí o seu brulho o seu metal cooler né aí dentro do alicerzão beleza ficando por aqui até o próximo vídeo e fui